Muito bem galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minecraft, porém hoje os mobs viraram robôs galera, sim, olha só, basicamente galera, eu já gravei um vídeo aqui e tudo mais, tem uma parte 1 no canal, essa daqui que eu tô gravando agora é a parte 2, beleza? Se você não viu a parte 1, volta aí no canal e eu também vou estar deixando um card aqui em cima, clica nele que você vai voltar lá e depois você assiste esse vídeo pra entender melhor, né? Mas enfim galera, eu vou explicar aqui pra você que caiu de paraquedas, basicamente os mobs do Minecraft, o Creeper, Cabra, Enderman, Abelha viraram robôs galera, sim, olha só esse robô Creeper que está aqui meio que na minha fábrica, né? E dá pra gente craftar vários robôs galera, então hoje a gente vai zerar essa badarosca aqui, beleza? Lembrando galera, deixem sempre o like no vídeo pra ajudar o Doni e também se inscreve aí, assinala o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Aí que tá, Nath, meu, a gente tá sem robô nenhum, meu Deus, as batalhas... Eu acho que não soube administrar muito bem os robôzinhos, né? Não administrar muito bem, inclusive galera, olha só, não é só meio que craftar robôs e sair andando aí não, galera, existem piglins, entendeu? Piglins que também tem robôs igual ao nosso, com o mesmo poder, meio que pra combater a gente, beleza? E vamos lá galera, como vocês viram, a gente só tá com um robô lá e com duas pessoas, ou seja, a gente vai ter que fazer mais, beleza? Nath, eu tenho aqui alguns metais e tudo mais, eu vou tá criando algum robô novo pra gente, tá? Galera, eu vou criar o da galinha, que particularmente eu achei muito roubado, vou criar aqui também o do villager, que eu também achei muito da hora, e o da cabra... Meu, por enquanto é que tá, na verdade, tem que deixar de sobra, né? Então eu vou craftar o máximo que der aqui, beleza, tudo bem. Ó, eu ia falar que eu ia dar o que eu tenho aqui, vai que você tá precisando, né? Ah, me dá esse daqui, ó, tá vendo esse daqui? Me dropa tudo que você tem, ele é meio que o metal que é necessário, né? E como vocês viram, galera, isso aqui é meio que uma impressora que meio que... Não é esse, né? É, né? Isso, é esse aí mesmo. Ah, você tem 14, perfeito, meu, perfeito. Deixa eu ver aqui, o da aranha não era tão bom, né? O da aranha não. Não, o da galinha a gente não tem, né? Eu fiz o do villager. É, eu tenho o da galinha aqui, eu fiz dois do villager, porque meio que os robôs quebram em batalha, né, galera? A gente vai ter que tá meio que disposto a colocar eles de volta, beleza? Vamos lá, então. Agora, galera, a gente meio que não andou muito nesse mundo aqui, né? Nath, vamos fazer o seguinte, ó. Hoje, a meta, galera, era ir para o Nether e também para o Ender, né? Pra ver se tem mobs diferentes lá, robôs diferentes. Porém, a gente vai dar uma mini volta aqui nesse mundo que a gente não deu ainda, né, Nath? É, vamos, vamos, vamos. A gente não deu ainda. Ó, vamos usar os dois villagers aqui, galera, vamos lá. Tã-tã-tã, robô villager. Entra aí, Nath, pode entrar no seu robô. Ai, a gente vai pro mesmo? Tipo, você também vai com o villager? Uou, que da hora, velho! Sim, eu vou com o villager. Galera, olha só, eu vou clicar nele. Olha isso, que da hora. Eita, tem uma horda de villagers aqui, ataca eles, Nath, ataca eles. É, então, eu tô tentando. Ai! Ele joga esmeralda, tá vendo? Por que que o meu superpoder não... É, mas o meu não tá indo neles. É porque tem que mirar bem, tem que mirar bem, tem que ter uma miradinha. Galera, enfim, o nosso problema não é esses mobs que tão andando por aí, tá? O nosso problema mesmo é os robôs que os piglins estão controlando. Nath, não vamos se perder. Me segue e vamos dar uma volta aqui pelo local. Porque, galera, eu não fui ainda aqui pra frente, né? Tem marcas de guerra, mas daqui pra cá eu não ultrapassei, meu, beleza. Ai, não esquece de matar esse enderman aqui, meu. Dura que enderman não dá pra acertar, né, galera? Ah lá, meu Deus, é, por que que eu fui fazer isso? Ai, 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 sai, enderman, sai, enderman, sai, enderman. Galera, endermens são meio que difíceis de acertar, só que eu precisava dar sender pill dele. Pra mim fazer o negócio que... Vai! Olha ali! Ai, meu Deus, o que 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 é? Mone! Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai! Olha ali, galera! Mata, mata, morre, morre, morre. Ele está com o robô pillager! Matamos. Boa, Nath. Pega os corda aí, você pegou? Não, não. Pegou, eu acho que eu vi você pegando. Ah, não, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Ai, tem outra aqui, galera! Cuidado! Ai, Donny, vai! Galera, olha quem está na bola ali, é um piglin! Boa, matamos. Pega esse aqui que está no chão. É muito importante. Já foi, já. Peguei também. Beleza, vamos dar uma volta aqui, galera, pelo local. Olha que da hora, gente. Meu Deus, ele está de noite, né? Está meio ruim de ver. Ei, que lugar é que que é lá pra frente, Nath? Nath, vem cá que eu não vi ainda. Calma, vamos lá, vamos lá. O Enderman está na minha cola, ainda não consegui matar ele, velho. Está bem tranquilo aqui. Ai, pera, eu estava te batendo sem querer. É, você me atacou. Pera, cadê o Vila? Ué, Enderman, morre logo, Enderman! Cadê o Enderman? Mano, esse Enderman não morre, galera. Ele não morre. Deixa ele aí, pelo amor de Deus, deixa ele aí. Cadê, Nath? Você viu alguma coisa diferente por aqui? Não, mas vamos por aqui, ó. Oi? O que que está me atacando? Meu Deus do céu. Ai, eu também estou tomando um daninho aqui, mas... Ai, estou tomando um daninho, estou tomando um daninho. Nossa. Mas eu acho que é o Enderman que está atrás de mim aqui. Não dá para passar aqui? Então, acho que não. Não, a gente não passa. Ah, eu consegui passar. Ah, foi, foi. Deu, deu. Nossa. Cara, que da hora. É meio que um lugar de escavação aqui, velho. É, olha lá embaixo. Ai, para de me atacar. Cuidado, não vai lá para baixo, Nath. Cuidado, que eu não sei se dá para a gente voltar ou não. Pula, Doni. Ai, nossa, eu estava tentando meio que passar aqui por cima, mas eu acho que eu não vou conseguir. Ah, é, não dá. Ah, é essa aranha aqui. Mano, vamos fazer o seguinte, galera. A gente tem uma volta aqui só para realmente ver o que que tinha nas redondezas, né, que vocês pediram. Porém, meu, não tem muita coisa de interessante, não. Eu vou voltar lá e vamos agora, galera. Ai, mataram o meu robô. É, Nath. Boa sorte agora, meu. O cara está de noite, tem que lembrar disso também, que de noite tem os mobs atacando, né, velho? Ai, sai, sai, seus feios. Nath, eu te encontro. Ai, achei outro robô. Meu Deus do céu. Não, a gente, pelo jeito, não vai se encontrar em lugar nenhum se eu continuar aqui. Ai, ele também está mandando esmeraldas, galera. Aqui lá são pillagers, tá? Como os robôs dos piglins. Os robôs dos piglins são o inverso do nosso, tá? Se o meu é villager, ele vai ser piglin, galera. É, pillagers também, né? Peço perdão. Vai, deixa eu ver se tem mais algum robô aqui perto, mais nenhum e beleza. Tá, por enquanto, mano, dá pra mim craftar mais um robô aqui pra você, Nath. Ai, eu preciso. É, tem a galinha? Ah, galinha, galinha eu acho que tem, meu. A galinha é a melhor, galera, que a gente pelo menos acha, né? Voltei aqui então pra nossa base e bora que bora, galera. Tá, já dei uma voltinha aqui já por cima. Vocês já viram que tem bastante robô aqui. E agora, vamos para o Nether, galera, pra ver se lá no Nether a gente consegue o robô Blaze, beleza? Deixa eu descer primeiro aqui, ó. O robô villager fique de guarda aí, meu querido. Vamos lá, galera. Deixa eu craftar outro robô aqui pra Nath. Ela queria dar galinha, mas eu não tenho o galinha core. Tá? É, Nath, azedou o pé do loiro, hein, moça? Não tem. Tá, pode ser qualquer um, então. Eu tenho uma galinha aqui, na verdade, meu, só que eu queria usar ela depois, pra ser bem sincero com você. Você tem algum desses aqui, ó? Não, pode usar ela, hein? Calma. Você tem core da galinha? Primeiro vê aí se você tem o core da galinha. Tenho. Você tem? Eu acho que... Ah. Eu não sei se é mesmo. Deixa eu ver, manda aí. É, o da galinha, meu. Agora manda um scrap lá que eu tinha te mandado. E mais dele? Você quer mais? É, manda aí, vai. Pronto. Ah, esse aqui é o de cabra. Manda o Max Scrap. Ah, esse é o de cabra? É, manda o scrap aí que eu vou conseguir craftar. É só um que eu preciso? É só um. Faltam dois, meu, faltam dois. Você tem dois aí? Eu não sei o que é isso. É esse aqui, ó, que eu te dropei aqui, ó. Tá vendo? Aquele que você mandou? Ah, não. Esse eu não tenho mais. Você não tem nenhum desse? Manda o que tem aí. Não. Puxa vida, meu. Sério? Sério. Ah, galera. Eu tenho isso aqui só. Poxa. Esse aqui eu não sei o que dá pra fazer com isso. Dá pra conversar com ele aqui? Ah, vai, vai. Ah, não. Não é esse, né? Ah, não é. Que tá na minha mão? É esse aí mesmo, pô. Roupa. Deixa eu ver quantos que você tem. Vamos ver se vai dar certo. Oito. Ah, deu certo. Eu vou botar uma galinha pra ti, velho. Toma, pronto. Rouba a galinha aí. Está pronto. Vem cá, Nath. Vem cá, me segue. Vamos que vamos. Ó, não usa ela ainda. Eu vou deixar ele aqui. Tem como eu tirar ele aqui? Não tem, né? É, não tem como eu retirar ele. Vem cá, Nath. Ó, vamos fazer o seguinte. Meu, agora a gente... Você tem que usar a da galinha primeiro? Tem dois da galinha. Vai ser eu e você de galinha. Ufa. Vamos. Vamos. Ó, vamos lá pro Nether primeiro. Ir lá e eu vou colocar o robô, galera. O problema é que esse... Ai, a gente vai pro Nether. Esse robô vai ficar lá no Nether. Eu quero muito ver qual que são os robôs que estão lá no Nether, galera. De verdade. Ai, meu Deus. Beleza. Tá, por enquanto eu não tô vendo nada de nada de nada de nada de nada. Nossa, eu tô vendo o robô pegando fogo ali, Nath. Meu Deus. Ai, apareceu um Gash. Apareceu um Gash. Que isso? É um Gash. Calma aí que a gente vai ter que meio que tentar desviar da bola dele. Dona, eu acho que vai vir gente atacar a gente aqui, olha. Ai, eu tô vendo ali atrás. Espera. Ai. Ai. Tô bem na cara. Meu Deus. Meu Deus. Nath, entre no seu robô, Nath. Entre no seu robô que eu coloquei aí que eu vou também entrar no meu. Tá, pronto. Vamos, galera. Robô galinha, você está chamado para a guerra. Vamos andar por aí, Nath. Vem cá, não se perde de mim. Tá. Você me viu? Tô atrás de você, sim. Vamos lá. Nossa, tem uma... Tem uma fortaleza dos piglins aqui perto, galera. Vai, ataca o ombelete lá. Explosão de ombeletes. Ai. Vai, vai. Deixa eu dar um... Uhul. Cuidado. Não cai pra lá, Nath. Não cai pra lá. Não, tá. Fica tranquilo. Pera aí que eu tô dando uma volta aqui na redondeza. Pra ver se eu acho algum... Mano, algum robô de fácil acesso pra gente matar, galera. Mas não tem. Olha que robô galinha, galera. Pra você que caiu de paraquedas, não viu ontem, né? É, ontem... Você entendeu. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisinha aqui? Nada. Não é dica de nada, meu. Sério, Nath. Ai, o meu robô tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Ai! Que isso? Que susto, meu. Olha, tem piglins ali, Nath. Eu sei. Eu vou saquear o baú dele. Olha uma espada de afiação, galera. Meu, por que eu tô fazendo isso? É só eu ficar dentro do meu robô, né? Que eu fico meio que intacto, galera. Mas tudo bem, né? A gente gosta de uma aventura. Ai, pera, Nath. Olha eles ali mirando, Nath. Pera aí. Ai, eu vou ter que pegar o meu robô. Ai. Sobe, Nath. Pera aí, seu robô. Ai, ai, ai. Meu Deus, aqui no Nether também é complicado. Meu, eu vou pular pra lá. Pulei. Ai. Tá, eu também. Pulei pra caralho. Você me viu? Cuidado, cuidado, meu. Cuidado. Olha eles ali olhando. Vou lá lançar um ovinho nele ali, ó. Toma. Toma na cara, menina. Toma na cara. Beleza. Mas, mano, eu tô aqui pra tentar achar os robôs do Nether. Eu não achei nenhum até agora, Nath. Então. Ai, você também tá pegando fogo. Ai, eu tô pegando fogo, meu. Ai, um robô ali. Um robô blazer, né, Nath? Ali pra cima. Acabei de ver, galera. Acabei de ver. Porém, eu não sei como que a gente chega lá, velho. A gente vai ter que ir dando os pulinhos daqui, ó. Ai. Pula. Pulinho de galinha. Pulinho de galinha. Ai. Pera que eu tô tentando pular aqui, Nath. Foi. Consegui passar. Beleza, galera. Aqui o Blaze. Olha só. O blaze, galera. Estamos no Nether de galinha. Galinha pegando fogo. Então eu tenho que acabar com ele logo. Vai. Vai, Blaze. Vai. Morra. Morra, menina. Morra. Vai, vai, vai. Fuzila ele. Doni. Vai, Nath. Vai. Eu não consigo passar aqui. Passou? É, relaxa. Tem que ir bem na beiradinha. Bem na beiradinha, moça. Vai. Boa. Aí. Galera. Explodi ele. Vai. Deixa eu lá pegar aqui o core agora. Vamos lá. Pera, pera. Peguei o que era necessário. O core do Blaze, galera. A gente vai ter um robô novo. Um robô novo, Nath. Ai, meu Deus. Um robô novo. Você conseguiu ir e passar, moça? Não. Eu não saio do lugar. Pera. Deixa eu te ajudar. Calma, 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 moça. Calma. Pera. Quer descer da galinha e deixa que eu tento? E você vai subindo aqui? Tá, pode ser. Eu acho que é melhor. Quer ver? Cuidado aí. Você consegue subir. Pronto. O que é isso aqui? Ai. O que é isso aqui? Meu Deus. Ah, não. Você olhou. Pera, Nath. Você morreu, mas fique tranquilo. Eu não olhei pra ele. Fique tranquilo. Que eu estou vendo outro robô. É o robô Winter, Nath. Meu Deus. Olha o robô Winter ali, galera. Vai. Mete porrada nele. Nossa, Druk, ele tá na lava, meu. Ele vai cair. Ele vai perder o core dele. Eu não queria que ele perdesse o core dele, galera. Ai, tudo bem. Mas pelo menos vimos um novo mob, né? Um novo... Vai. Acaba com ele aqui. Acaba com ele aqui. Vai, 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 vai. Sai. Bicho feio. Sai. Boa, foi. Druk, os itens pegaram fogo, galera. Meu Deus. O que tem aqui? Um isqueiro. Umas armaduras que eu vou colocar pra não tomar dano, que é bom. Onde você tá? Meu, eu tô lá naquele lugar, Nath. Naquele lugar lá, moça. Ai, spawnou outro Gash ali. Sai, Gash. Pera, deixa eu... Sai, Gash, bicho feio. Meu Deus, galera. Vamos pra lá, meu. Cara, eu vou deixar o robô da Nath aqui, porque não vai ter jeito, velho. Vou deixar ele aqui. Galinha, fique aí. Eu vou lá pra minha, galera. Porque senão eu que vou acabar me perdendo aqui. Nath! Tá, enfim, mano. Consegui pegar aqui. Meio que... Como que eu posso dizer? Ai, pula. Eu consegui pegar um core, que é do Blaze. Já tá bom pra caramba, já. Entendeu? Já tá bom pra caramba. Ai, pula pra cá, beleza. Vem pra cá aqui. E eu tava até vendo aqui, galera, como que faz os... Ah, tem como craftar os Mac, Nath! Sério? Meu, a gente tava... Meu Deus. Nossa, a gente não fez isso, velho. Tinha como craftar. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, né, galera? Tá, tudo bem. Tá, agora eu vou tentar achar mais um daquele Wither, velho. Pra gente meio que terminar a nossa missão por hoje. E meio que... Ir embora, né, galera? Ir embora. Pera, deixa eu só... Nossa, duro que tá muito ruim aqui, velho. O único boss que eu achei o mob, né, o robô boss aí do Wither, tava na lava, mano. Que ódio. Nossa senhora. Aham. Agora eu vou ter que dar uma procuradinha aqui, meu. Cadê? Deixa eu dar uma... Só uma rebimboletinha aqui. E o duro que nós estamos no Nether, né, galera? É o Nether, é o Nether. Infelizmente... Ah! Ah, eu ia falar ter um robô ali parado, mas é o seu. Ai, ai. E a minha galinha tá tomando dano pra caramba aqui no fogo. Daqui a pouco ela vai de base, né, galera? Como todo o robô vão. E eu não sei se eu vou conseguir. Pera. Sobe. Ai. Pula. Vai, galinhota. Vai, galinhota. Pula. Vai, galinhota. Pula. Galinhota. Ai, minha galinhota não pula, gente. Ai, é meio difícil andar com ela aqui no Nether, velho. Sim, então... É, eles são um robô muito grande, né, galera? Ai, ai, eu acho que eu tô te achando. Você me viu? É, eu tô te... Calma. Tá aparecendo aqui... Ai, eu... Eu acho que eu vou te encontrar. Ai, eu cheguei. Eu achei. Ai, eu achei mais um de Blaze aqui. Aqui, eu aqui. Pera, Nath, não estou te vendo. Ai, meu Deus. Estou em batalha agora. Nossa, tem outro ali de Wither. Tem outro de Wither ali, Nath. Deu certo. Eu vou ter que só eliminar aquele lá pra não dar trabalho pra gente, galera. Elimina. Vai cair na lava mesmo, mas não tem problema. É a vida. Mas aquele ali, galera, eu preciso matar ele, velho. Você tá me vendo, Nath? Oi. Calma aí. Ai, eu não consigo acertá-lo, gente. Eu não consigo acertá-lo. Eu vou ter que fazer uma ponte aqui, velho. Pra passar... Mas eu não tenho nem bloco também. Eu tenho areia, velho. Mas como que eu vou fazer uma ponte de areia, né, gente? Pelo amor... Eita, olha o Blaze ali parado. Deixa eu tentar matar aquele Blaze ali. Vamos ver se ele já tá morto. Uou, calma, Blaze. Calma, Blazezão. Calma, Blazezão. Meu Deus, gente. A minha galinha tá perdendo vida. Ai, eu tô vendo. Ela tá pegando fogo. Tá mesmo. Ai, dura que eu tô tentando mirar nele. Ele passa... Matei. Pronto. Deixa eu lá pegar os itens dele aqui, galera, que é importante. Pega. Uou, uou. Ai, o Corf caiu aqui, bem aqui embaixo, meu. Beleza. Ah, pelo menos eu peguei blocos aqui, né, galera? Pra gente meio que tá subindo lá. E vou fazer uma ponte pra tentar matar aquele Wither ali, velho. Meu Deus. Nath, tem um Wither... Ai, olha o Gat ele passando também. Cara, você tá me vendo, meu? É, agora você sumiu pra mim, mas eu... Ah, eu tô naquele lugar. Calma. Ai, tô te vendo. Olha pra trás. Pro lado, pra trás. Pra trás, pro lado? Cadê? Aqui, ó. Tipo assim. Nossa. Ai, você tá subindo. Aqui, 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 ó. Ah, tô te vendo. Oi, oi. Meu, fica aí porque eu acho que vai ser melhor, velho. Fica aí. Eu tô voltando aí. Pera aí. Beleza, vai... Eu vou ter que deixar a galinha ali, meu. Eu vou ter que deixar a galinha ali. Deixa eu ver se... A minha... As nossas duas. Calma. Ai. Calma, calma, calma. Tomara que o bloco dê certo, galera. Pera, Nath, que eu vou ter que fazer meio que um parkour aqui pra... Pra meio que... Não gastar tanto bloco, né, galera? Que eu não posso tá gastando. Vai, beleza. Beleza. Foi. Nath, tô aqui, tô aqui. Como é bom ver. Deu pra chegar. Como é bom ver o amigo do Nether, tá ligado? Porque... Sim. Querendo ou não, é que é... Ai, briguei bloco. Vem, Nath, vem. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá, meu. Cadê? Mano, eu tinha visto o Wither por aqui, galera. Na onde que ele caiu, mano? Cuidado, Nath, porque aqui os bichos atacam, tá? Ai, meu Deus. Cadê ele, galera? Calma aí, eu já... Onde tá você? Eu tô lá nas umas morras, mas você me perdeu aqui, ó. Acho que é. Vem cá, desce aqui. Vem rápido, vem rápido. Tá, vai, eu vou descer. Ó, cuidado que aqui você vai ter que pular, tá vendo aqui? Cuidado que aqui você tem que dar um pulo. Um, e caiu certo. Nath, vai, eu sei que você consegue, Nath. Ai. Um pulo e vai... Meu Deus, meu Deus. Cuidado, 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 Nath. Ui. Foi. Tá. Foi. Tá por aqui. Cuidado, vai pro Landinho aqui. Cuidado, Nath. Ai, ele tá ali. Se você quiser ficar aí, Nath... Ai. Eu vi você caindo, eu vi você caindo. Meu. Relaxa. Vamos lá. Mob, cabra, é você que é a hora. Tantantafui. Galera, vem. Vem, Wither. Vem. Vem, Wither. Vem que vem com a cabra. Vem com a cabra. Bum. Nossa, tem uma empurradona. Tem empurradona. Bum. Nossa. Eu não posso... Galera, eu tô querendo brigar com ele pra conseguir pegar. Boa. Matei. Foi. Foi, Nath. Foi. Conseguimos. Ai, eu tô aqui. A gente tem um robô. Esse robô vai me matar. Meu Deus. Ai, eu tô vendo tem um Blaze ali, meu. Enfim, galera. Você tá vendo ele? Eu acho que eu tô. É, mas eu tô bem longe. Mas, enfim, galera. Conseguimos. Meu, estamos aqui no Nether. Agora eu vou voltar lá pra casa. Não sei como eu vou fazer isso, mas irei dar o meu jeito, tá, galera? Fiquei tranquilos. E vamos lá, mano. E vamos lá. Que agora a gente já tá com dois meio que robôs novos, né? Vamos que vamos, galera. É, galera. Infelizmente, eu tive que deixar os robôs aqui porque, meu, não dá pra eles passar. E a gente também ainda não tem o controlinho que dá pra desativar eles e eles virem pra nossa mão, né? Então... Uou! É, esqueci de falar que a gente pode spawnar. Como assim? A gente pode spawnar em lugares aleatórios. Quer ver? Desce, Nath. Ó, desce por aqui. Uu! Pula. E vamos. Tá, é por aqui. É por aqui que a gente tá na caia. Voltamos. O importante é que voltamos. Saímos do Nether com a missão concluída. Conseguimos aqui, galera, o robô... Meu Deus. Tem um piglin de robô aranha ali. Cuidado, Nath. Ai, saudade, robô galinha. Saudade. Eita. Pera, eu tenho um robô aqui? Não, eu não tenho. E a gente tá indo pro lado errado, Nath. É pro outro lado. Meu Deus do céu. Olha aqui. O que que é isso? O que é? Cadê você? Olha isso. Que legal. Eu nunca tinha visto esse bichinho. Ai, que legal. Bate nele pra você ver. Eita. É. Tadinho F. Enfim, galera, vamos lá que eu quero, mano, tô ansioso demais pra ver o robô Ritter e o robô Blaze, velho. Que da hora. Se eu não me engano é pra... Meu Deus, tem um piglin com outro robô ali, velho. É pra cá, Nath. Me segue, você tá me vendo? Tô, tô atrás de você. Me segue, meu. Que vamo, que vamo, galera. Meu, achei que a gente ia sair naquele portal, mas, né? Enfim. É, então. Enfim, enfim. No problem. No problem. Será que é porquinho? Não, depois do Nether, aquilo ali é o de menos. Né, velho? Depois... Ai, meu Deus. Não fala isso, que tem um golem... É, eu falei cedo demais. Um golem piglin atrás de mim. Vai, vai. Eu saí vivo. Ufa, consegui, velho. Vamo lá, galera. Tem um só o Wittermeck Core aqui que a gente encontrou e dois do Blaze. Então, dos Blaze dá pra gente ficar de boa. E vamo que vamo, galera. Deixa eu comer aqui. Vai, come daquele jeito. É, me dá um pãozinho também. Tô, Nath, ó. Vou te dar metade aqui daquele jeito. E bora que embora, galera. Porque agora a gente vai fazer os dois robôs que a gente tava querendo tanto. E lembrando, galera. Eu vou fazer uma parte 3 agora da gente indo pra Wendy, tá? E indo lá, a gente vai tentar pegar o robô mais forte que deve ser o Ender, tá ligado? Não sei. Vamo ver, vamo ver. Enfim, galera. Vamo lá. Que agora eu vou vir aqui na impressora e vou imprimir o Blaze. E por último... O Witter. Tantantã. Tantantã. Mano, olha isso, Nath. Somos nós. Ai, que susto. Achei que esse golem aqui era outro robô. Mas enfim, mano. Vamo lá. Vamo colocar o Witter, que é o que eu mais quero ver. Olha a cara dele, Nath. Que louco. Meu Deus. Eu quero ver quando eu entrar nele, galera. Vamo lá, ó. Coloquei. Meu, que da hora. Olha ele andandinho. O Witter. O Witter Skeleton. O robô, galera. Qual que é o poder dele? Ah, o poder dele é só bater mesmo. Ele vai na pancadaria. Ah, ele não tem. Calma aí. Vamo tentar lutar. Meu Deus. Não, não, não. Não, Nath. Eu não quero. Eu não quero destrair esse robô. Foi tão difícil eu conseguir ele, velho. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Porque amanhã a gente vai com ele pro Andy. Beleza? A gente vai com ele pro Andy. Vamos ver o segundo agora, que é o nada mais, nada menos. Ai, eu craftei. Craftei. O Blaze, galera. Meu Deus. Eu vou subir em cima daquele ali, tá? Tá. Olha o Blaze como que é, galera. Que da hora. Tá. O Blaze... Ai, tem um aqui, tem um aqui, Nath. Vai. Eu acho que a gente vai ter que brigar em cima da hora. Vai, vai. Mano, o Blaze é muito forte, Nath. Meu Deus. Olha o Blaze. Ele lança vários tiros. Olha ali. Várias bolas de fogo. Nossa, esse é muito da hora. Eu acho que ele é o mais OP de todos, galera. Juro. Eu acho que ele é... Olha isso. Você tá vendo? Meu Deus. Eu acho que ele é o robô mais roubado de todos. Não, esse aí é sem condição. Superou o da galinha. Superou o da galinha. Porque o tiro dele é certeiro. Olha isso, Nath. Olha isso aqui. Sim, então. E, meu Deus, dá um dano do caramba. Mas, enfim, galera. Amanhã a gente vai testar melhor esses robôs. Então, deixa bastante like. Se inscreve pra você não perder a parte 3. Que a gente vai lá no End. E vamos ver quais robôs que estão lá. Será que existe um robô Ender Dragon? A gente vai ver amanhã, beleza? Gente, um beijão pra vocês. E eu acho o meu preferido, por enquanto, é o do Blaze. Porque, meu, sério. Ele é muito roubado o poder dele, galera. Não dá. E o seu, Nath, você concorda comigo? Não, com certeza. Olha isso. Ai, meu Deus. Desce daí. Deixa eu ir um pouquinho nele. Vai, vai, Nath. Pode ir. Fica à vontade. Porque, galera, o vídeo vai estar terminando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like como eu disse. Valeu. Ai, Nath. Que isso? Você me queimou? Você tá me queimando? Ai. Ai. Sai. Sai, maldita cabeçuda. E é isso, galera. Um beijão. Fui.